Foi a ministra que disse que 2023 era o ano de oficiais de justiça e foi a ministra que disse que os salários tinham que ser recuperados e que ia haver um estatuto e quando o estatuto apareceu era um estatuto que vos ofendia e ofendia o trabalho e a vossa experiência de trabalho. Quem trabalha merece ter um salário com dignidade. Isto é uma condição para toda a gente. E o Estado não pode ser o pior dos patrões. Quem merece começar uma carreira com 840 euros por mês. Que é impossível viver com um salário que não paga a renda de uma casa, que não paga as contas de supermercados. E isto é por vocês, mas é pelo país e por toda a gente que trabalha. E cada vez que um trabalhador, seja um oficial de justiça, ou um enfermeiro, ou uma trabalhadora das cantinas, se levanta para dizer que quer salários dignos, está a lutar por todos os trabalhadores e por um país melhor. E por isso eu agradeço a vossa luta e agradeço por estarem aqui. O VOCO tem sido uma força de ministra da cidade, que tem levado as nossas reivindicações e por isso, Mariana, agradecer mais uma vez a disponibilidade por estar aqui connosco. Não há democracia sem trabalho digno na justiça, como não há sem trabalho digno na comunicação social, onde reina a precariedade. E por isso é preciso respeitar os trabalhadores da justiça. Quando exigimos à justiça um trabalho célebre, então respeitemos quem trabalha na justiça e temos condições para fazer um trabalho célebre. Quando só há justiça, porque está a explorar horas extraordinárias, oficiais de justiça. Quando só há justiça, porque a exploração de trabalho mal pago merece um trabalho digno e fazem muita justiça. Obrigada.